Música Legal, nosso trabalho Damos prosseguimento com esta audiência pública O processo de apreciação da lei orçamentária anual de 2018 Projeto de lei número 5027 de 2017 Alteração da lei de diretrizes orçamentárias de 2018 Projeto de lei número 5026 de 2017 E o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 Projeto de lei número 4.331 de 2017 Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 Da lei de responsabilidade fiscal O calendário das audiências públicas Já foi distribuído previamente e publicado No diário oficial do município Cada secretário convocado Terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação E em seguida será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram Por cinco minutos E aos demais interessados por dois minutos Na sequência O secretário efetuará os devidos esclarecimentos Eu gostaria de convidar a compor à mesa O secretário adjunto em exercício Paulo Almeida, da Secretaria de Habitação Também gostaria de convidar A Regina Miranda Agente de orçamento A compor à mesa Gostaria de aproveitar E anunciar aos munícipes E aos interessados Que queiram fazer inscrição Para fazer o uso da palavra por dois minutos Por favor procurar o Marcelo Aqui na mesa Para poder fazer as inscrições Nesse momento Passa a palavra para o secretário de Habitação O secretário adjunto em exercício O senhor Paulo Almeida Boa tarde A todos presentes Boa tarde Vereadoras Vereadores A todos aí Cabelo Boa tarde presidente Vereador Wesley É uma tarde maravilhosa O nosso horário é às 16 horas Mas fomos chamados assim rapidamente Para vir aqui Para não parar os trabalhos Estamos aqui à disposição E antes de começar A falar um pouco De habitação Quero falar um pouco de minha pessoa E a possibilidade Eu sou o secretário adjunto Porque o Tenório Ele está afastado por problemas médicos Entendeu Foi um problema Foi a cirurgia no coração E ainda não sei Quando será o retorno dele Mas provavelmente Será logo breve E dizer para vocês Que eu sou um guarulhense Dessa cidade Me criei ali Na região Entre Vila Gal Vila No Jardim Moreira E Jardim Las Vegas Conheço muito bem Esse município Sempre trabalhei aqui Sempre estudei Me formei por aqui E criei a minha família aqui Então posso dizer Que sou conhecedor Da causa dessa cidade Em todos os sentidos Entendeu? Sou um sindicalista Presidente do Sindicato Dos Trabalhadores Das Indústrias Da Alimentação De Guarulhos E região Onde eu abranjo 11 municípios No total de 15 mil Trabalhadores E onde estou licenciado Por estar no cargo Hoje está na prefeitura Então hoje eu não exerço Cargo de presidente Sim, é o meu vice Está ok? Então eu venho da linha Do setor privado Então para mim Foi um Está sendo um ensinamento Na minha idade De 51 anos Aprender realmente O que é habitação A necessidade Do povo brasileiro Da sociedade Daqueles que realmente necessitam E quando eu cheguei Na habitação Me deparei Com a situação O déficit habitacional Do município de Guarulhos E imagino Por aí afora Nos outros Nos outros municípios De grandes metrópoles Entendeu? E estamos aí Trabalhando Dura a dura Fazendo um trabalho Eu acho que recentemente Vocês também estão sabendo Da questão Do Ministério Público Das ações Desde semana passada Eu como secretário Dando cota E a responsabilidade Sendo a minha pasta Estou indo Quase todos os dias Após as 18 horas Em vários bairros Para acalmar E sensibilizar Essas pessoas Que estão ameaçadas De ter a sua reintegração Sobre o Ministério Público Digo que o nosso governo Governo Gutt Todas as secretarias Envolvidas Estão trabalhando Para resguardar O direito da moradia Que é um direito Constitucional Que está na Constituição Então Então Falo Porque eu vim Dessa cidade E sei realmente Onde fui criado Pela minha mãe Falecida mãe Que faleceu Um dia antes Do meu aniversário No ano passado Minha mãe Teve cinco filhos E nos criou Sozinho E graças a Deus E todos nós Meus irmãos Todos estamos Bem encaminhados Na graça de Deus E É isso que eu tenho Que falar Muito obrigado E vou passar aqui A palavra Presidente Para Regina Miranda Que é uma pessoa Uma servidora Que eu digo Que Na habitação Existia Muita Desunião Entre o servidor público Graças a Deus Eu e o Tenório Fizemos um trabalho Muito bonito Em cima disso Porque a união Que nós pregamos No movimento sinical A união Faz a força E hoje A habitação Não é mais Aquele patinho feio É aquele patinho Bonitinho E um patinho Bonitinho Cada vez melhor Não é à toa Que nós vamos Até mudar Para o nosso Futuro palacete Para um lugar melhor Lá na Avenida Guarulhos Onde era a Secretaria De Obras E onde também vai estar A Secretaria De Assistência Social Porque é um local Mais adequado Para atender A população De Guarulhos Hoje o prédio Que nós estamos É um prédio Insalubro É uma dificuldade Muito grande De atender A população Num primeiro momento Quando eu cheguei Na habitação O meu gabinete Era no último andar No quarto andar Eu levei O meu gabinete Lá para baixo Por quê? Para falar Com a população Porque muitos Idosos Não tem possibilidade De subir Aquela escadaria Ok? Então Regina Miranda Por favor Dê andamento Aqui Na questão orçamentária Aqui E você É muito entendida No assunto A palavra é toda sua Boa tarde a todos Eu vou apresentar A proposta orçamentária Da Secretaria De Habitação Para o exercício De 2018 Na habitação Existe um programa Que se chama Desenvolvimento De políticas Habitacionais O objetivo Desse programa É promover Condições De acesso A moradia Digna A todos Os segmentos Da população Em especial Aos de baixa renda A justificativa Melhoria Da qualidade De vida Da população E redução Das desigualdades Sociais Público-alvo População De baixa renda Residente Em assentamentos Precários No orçamento Da Secretaria São Cinco Ações Eu vou falar O nome da ação E o valor previsto Na proposta Orçamentária Para 2018 Ação Gestão E administração Do programa Valor Dez milhões Quatrocentos E noventa E dois mil Quatrocentos E sete Trinta e oito Sendo Esse total Referente A recursos Próprios Ação Regularização Fundiária Urbanística Jurídica De núcleos Urbanos Informais Valor Seis milhões Quatrocentos E noventa Oito mil E quinhentos Reais Sendo Dois milhões Trinta e cinco Reais Quinhentos De recursos Próprios E quatro Milhões Quatrocentos E sessenta E três Mil De recursos Vinculados Ação Produção Pública De unidades Habitacionais De interesse Social Valor Vinte e cinco Vinte e cinco Milhões Sessenta e quatro Mil e quinhentos Reais Sendo Quatro milhões Novecentos E oitenta e sete Mil e quinhentos De recursos Próprios E vinte milhões E setenta e sete Mil de recursos Vinculados Ação Ação Implantação Implantação De infraestrutura Em áreas De urbanização De favelas Valor Quarenta e três Milhões Cento e oitenta e nove Mil Sendo Três milhões Mil e quinhentos E oitenta e seis Mil de recursos Próprios E trinta e nove Milhões Seiscentos e três Mil de recursos Vinculados Ação Melhoria das condições De habitabilidade Valor Quatrocentos e setenta E dois mil Sendo esse total Esse mesmo valor Referente a recursos Próprios Dentro do orçamento Eu vou apresentar O que Quais são os valores Relacionados Que contemplam As despesas Correntes As despesas De capital E as despesas Com pessoal Para as despesas Correntes O valor É de quatro Milhões Quinhentos e trinta E oito mil E quinhentos De recursos Próprios E oito Milhões Cento e onze Mil De recursos Vinculados Para as despesas De capital É O valor Sete Milhões Quinhentos e sessenta E um Mil e quinhentos De recursos Próprios E cinquenta e seis Milhões e trinta e dois mil De recursos Vinculados E as despesas Com pessoal Que é totalmente Com recursos Próprios É um valor É um valor de nove Milhões Quatrocentos e setenta E três mil Quatrocentos e sete Reais e trinta E oito centavos No total Para o orçamento De dois mil e Dezoito O total de recursos Próprios É No valor De vinte e um Milhões Quinhentos e setenta E três mil Quatrocentos e sete E trinta e oito E o total De recursos Vinculados É de Sessenta e quatro Milhões Cento e quarenta e três mil Perfazendo um total Do orçamento De Oitenta e cinco Milhões Setecentos e dezesseis Mil Quatrocentos e sete Reais e trinta E oito centavos Obrigado Regina Miranda Agente de orçamento Agradeço também O pronunciamento aqui Apresentado pelo secretário De junta em exercício Senhor Paulo Almeida Abra as palavras Para os vereadores Que queiram utilizar Vereador Doutor Alexandre Dentista Com a palavra Por cinco minutos Boa tarde a todos Novamente Secretário em exercício Paulo Almeida Gostaria de cumprimentá-lo Em nome do senhor Cumprimentar A todos os trabalhadores Funcionários da sua secretaria E parabenizá-lo Que eu sei que realmente É uma secretaria de peso São várias cobranças Várias irregularidades Do município E o senhor está à frente A essa pasta Agora Eu gostaria de saber Se nesse orçamento Que acabou de ser apresentado Se tem um dinheiro Já reservado Para regularização Da vila operária Visto que eu venho Trabalhando e lutando Desde antes Não era nem verador Eu já vinha lutando Junto com esses moradores Para regularização Já foi feito um acordo Com o proprietário Que é essa área Da imobiliária continental Já foi feito Já foi homologado Até Para um juiz Numa ação De reintegração de posse Isso está documentado Nessa ação Dessa reintegração De posse E a regularização Dessa área Inclusive na época O juiz Deu dois meses Ou para o proprietário Ou para a prefeitura Regularizar Para depois de regularizado Fazer a infraestrutura Do bairro Para depois mandar O carnê Para os moradores Da vila operária Então eu queria saber Se no planejamento Do orçamento Para 2018 Está relacionado A vila operária E também Falar com o senhor Que eu estou muito preocupado Com o que nós estamos Vendo aí nos jornais São 45 mil pessoas Que estão para ser Saírem das suas Casas aí Porque lógico Estão em área de risco Embaixo de torres elétricas Em beira Em cima de córregos Eu queria que o senhor Falasse um pouco mais De onde vem essa ação E qual a responsabilidade Da prefeitura Em relação A essas pessoas Porque nem toda área Que essas pessoas Ocupam São de responsabilidade Da prefeitura Eu queria saber Se realmente A prefeitura Vai ter que dar moradia Para todas essas pessoas Se a prefeitura Não tem essa responsabilidade Por se tratar De uma área particular Eu gostaria que o senhor Explicasse um pouco melhor Sobre isso também Por favor secretário Muito obrigado Obrigado vereador Doutor Alexandre Dentista Com a palavra Vereador Moreira Por cinco minutos Boa tarde a todos Quero cumprimentar O meu presidente Mais uma vez Meu nobre secretário Em exercício Paulo Almeida Gostaria que vossa excelência Levasse as recomendações Ao meu amicíssimo Tenório Amigo, grande amigo Tenório Quero cumprimentar A diretora Regina Quero cumprimentar O público que nos assiste E os aqui presentes Da assessoria Dos nossos nobres vereadores O que me faz vir A essa tribuna Nobre secretário Acho que é a preocupação De todos os munícipes Não só dos vereadores Mas também de todos Os munícipes do prefeito Obtive a informação aqui Há pouco tempo De outra secretaria Que são na verdade 85 mil famílias E isso é algo Como diria Um ator da Globo Felomenal Infelizmente Porque Imagino Você viver O momento De a qualquer momento Ter que se retirar Da sua moradia E eu queria perguntar A vossa excelência Como sempre Preocupado com a região De Cumbica e Pimentas Não obstante A todo o município Mas a minha área De atuação maior É naquela região E nós temos ali E nós temos ali O Corgo Moinho Velho Que vem Dividindo Pimentas Depois com Bica E adjacência E sai na região Do aeroporto Eu gostaria De perguntar Especificamente Da região de Vila Paraíso Alvorada Estela Ansalca Jurema Se naquela região Vossa excelência Tem Está incluída Em alguns Algumas desapropriações Em algumas retiradas Essa é a minha preocupação Porque aquela região Tem realmente Na beira daquele Corgo Que enche muito E que nunca foi dado Uma Um fim para aquilo E também No Jardim Nova Cidade Tem um Corgo também Que enche também E as casas Dos moradores Que construíram Nas margens do Corgo Ou praticamente Em cima do Corgo Em alguns lugares Também enche muito Se estão incluídos Nesse desalojamento Muito obrigado Obrigado Vereador Moreira Com a palavra Vereador Edmilson Souza Por cinco minutos Quatro e cinquenta Só agora Boa tarde Cumprimentar aqui Paulo Almeida Secretário de Habitação A Regina Miranda Diretora que acompanha Aqui na audiência A mesa Eu já cumprimentei Os vereadores Também presentes Eu só gostaria Aqui de apontar E reforçar O seguinte Nós temos A Secretaria De Habitação Pelo levantamento Feito aqui Um investimento No fundo de habitação Da ordem De setenta e cinco milhões E sessenta e três Para investimento Cinquenta e seis Milhões Obras É o levantamento Que a gente fez É óbvio que uma boa Parcela disso São oriundos De recursos De convênios Com o governo federal Sobretudo Minha Casa Minha Vida Mediante Os problemas Que já foram relatados Aqui pelos Dois vereadores Que me antecederam A principal preocupação Que nós temos hoje São essas ações Do Ministério Público E essas decisões Do Judiciário Para um prazo Curtíssimo De cento e vinte dias Essas diversas áreas Aí Hoje o secretário De assuntos Secretário da Justiça Agora Eu havia dito Na ordem De quarenta e cinco Mil pessoas Envolvidas E o secretário Disse que trata-se De oitenta mil pessoas É Eu acho que na verdade São oitenta áreas Com quarenta e cinco Mil pessoas Envolvidas Eu acho que é isso Acho que ele trocou Um dado pelo outro Porque ele tinha me corrigido Aqui pela manhã A principal preocupação Secretário E demais Aqui que nos ouvem É que nós Temos Um problema Que eu já disse Aqui na tribuna Temos que buscar Uma solução Combinada Com as diversas Partes envolvidas É humanamente Impossível Que a cidade Que essa câmara Entre na lógica De que essa decisão Poderá ser cumprida Em um prazo De 120 dias Eu acho que nem Alongando esse prazo Para muito e muito tempo Consegue Porque na verdade O próprio secretário De justiça Disse aqui De alocar Em áreas públicas Nós sabemos Que o estoque De áreas públicas É bem pequeno Na verdade Nós temos muitos locais Que precisaria Desafetar Precisaria fazer Todo um procedimento Então não acredito Que a gente resolva Apenas Nas áreas Que nós temos Que são muito poucas Eu acho Que nós deveríamos Aqui Trabalhar Numa forma De um médio E longo prazo Entendeu? Que leva Aí um período Eu calculo Inclusive Para mais de 10 anos Porque você vai fazendo E cumprindo metas Ano a ano Pactuado com o Ministério Público E com a Justiça Onde a gente consiga Ver o grau de risco De cada área E ir fazendo Esse procedimento Mas não acho Que seja uma tarefa Apenas do município Eu acho que o governo Do estado Tem que ser acionado Para que o governo Do estado Também auxilie Com recursos Através do CDHU Através dos instrumentos Que eles têm Para poder nos ajudar Além do governo federal Eu acho que é uma tarefa De todos nós Não permitir Que isso aconteça Na cidade Até porque nós temos A cidade toda Construída De forma desordenada Cresceu de forma desordenada Então Esse mesmo critério Que trata Moradias dessa forma Nós temos Empresas Temos comércios Temos colégios particulares Que estão na mesma situação Mas que não foram notificados Ou seja As ações estão atingindo A moradia Mas não atingem Empresas A gente pode listar aqui Várias Que estão dentro dessa Mas não tem risco Na empresa Claro que tem risco Muitas áreas Sendo utilizadas Como estacionamento Muitas áreas Com grande fluxo De pessoas Colégios particulares Que ocupam também Essas faixas E que não estão Nessa ação Então eu acho Que deveria Deveríamos aqui Ter um consenso Dar uma busca De saída Com todas as partes Envolvidas E para isso Amanhã Não Depois de amanhã Na quarta-feira Nós teremos uma reunião Aqui na Câmara A partir das 18 horas Com essas áreas Envolvidas Para que a gente Busque saídas Foi oficiado Ao prefeito municipal Que este evento Estará acontecendo Para que o prefeito Como entender melhor Designe Os técnicos da habitação Ou de outras secretarias Ou junto Para que estivesse Com a gente aqui Então a minha Minha fala Não é de pergunta não É mais de Relembrar aqui Que nós temos Esse problema Que é um problema De todos nós Devemos buscar Buscar uma saída Combinada Com todos os envolvidos Obrigado Obrigado Vereador Edmil Souza Mais algum vereador? Passo a palavra Para o senhor Ari Boa tarde a todos A todas Cumprimentar O secretário Adjunto Paulo Almeida Secretária Regina Em nome da qual Cumprimento Todos os funcionários Da Secretaria De Habitação Bom O Edmilson Já colocou Sobre a situação Das moradias Que estão Aí para ser Reintegrada Mas eu faria Um questionamento Paulo Da seguinte forma Se a pergunta Se existe um cadastro De quantos Moradores Existem realmente Na área de risco Porque o que a gente vê Lá no apanhado Não especifica Qual é a área de risco Específica Que é a área De balancial Área de proteção Mas área de risco Mesmo Porque eu acho Que nesse momento A prefeitura Vai ter que tomar Uma providência Para aqueles Que estão na área De risco Se existe um cadastro Nesse sentido E também Olhando aqui Na peça orçamentária Para esse ano Teria Um valor De 6 milhões Para auxílios Financeiros Para a pessoa Física Agora na peça Para 2018 Está um valor De 2,925 Eu acredito Que esse aí É o valor Para aqueles Aluguéis Auxílio Auxílio Moradia E aí eu gostaria De saber Quantos Auxílios De moradia Nós temos Hoje Na nossa cidade É isso Obrigado Obrigado Senhor Ari Passa a palavra Para o senhor Samuel Amorim Por 2 minutos Boa tarde A todos Todas Boa tarde Ao Paulo A outra companheira Da habitação O presidente Da sessão Parece que é Meio óbvio Mas Dois companheiros Três já falaram Sobre isso Eu também vou falar Que é o que está Pegando Que é essa situação Da ação pública Que prevê aí A retirada Dos moradores Em áreas de risco Áreas públicas Ou não públicas Qual é o projeto O que a Secretaria De Habitação O governo Já pensou Sobre isso Será que Você já poderia Nos adiantar Qual o projeto De habitação Para resolver Essas questões E uma outra Coisa também Além Desses problemas Nós temos Pelo menos Dois grandes Duas grandes Ocupações Aqui em Guarulhos Hugo Chaves E lá Outra também No centenário Como é que a Secretaria De habitação Está disponibilizando O recurso Para resolver Essas questões E uma terceira Em relação A um convênio Assinado em 2008 Para urbanização Da favela São Rafael Parou Já parou No governo passado Mas gostaríamos de ver Se a Secretaria De habitação Está retomando Esse convênio Que ali é muito Importante Também Para urbanizar Aquela comunidade Que tanto necessita Obrigado Obrigado Senhor Samuel Amorim Passo a palavra Para o senhor Paulo Almeida Secretário de Junta Em exercício Da habitação Obrigado A todos As pessoas Vereadores Representantes Vereadores Ver a pergunta E eu Analiso aqui Rapidamente E o maior problema Que estou vendo aqui Todos falaram Da mesma fala Mas eu vou responder De cada um E é a questão Das MP Primeiramente Vamos dizer o seguinte Que são Das ações Da habitação A habitação Realmente Hoje ela tem Um programa Habitacional Que está sendo Analisado Pela nossa Secretaria Secretaria de Justiça Que é o João Palocque Que é o secretário E é hoje Onde nós temos Hoje um plano Um plano Habitacional Onde ele vem Com duas linhas De trabalho Como eu entendo Que tem que ser A questão Habitacional Nesse governo Do governo GUT Nós temos Que continuar Fazendo Captar Recursos Estaduais Federais Para fazer Questão Habitacional Para quem Necessita E ao mesmo Tempo Fazer As regularizações Fundiárias Calminha Que eu vou chegar Na questão Da questão Das MP Porque As ações Da MP Nós fizemos Um levantamento São 700 áreas Você entendeu E dessas 700 áreas Que tem que ser Regulamentada Nem todas Tem que ser retirada Nem dessas ações Do Ministério Público E dessas tantas famílias Que eles falam Você chega Num bairro Porque eu estou Indo aos bairros Desde semana passada Nesse feriado Eu estive em bairro Sexta-feira Sábado Domingo Hoje Seis horas Eu vou estar lá No Portelinha Amanhã No Jardim Álamo Estou indo direto Aonde o pessoal Estão me chamando Os moradores E estou indo Aonde Porque nós estamos Com ações Nos quatro cantos Da cidade E a nossa cidade É totalmente irregular Então Quando eu falo Que temos que Continuar fazendo Moradia Habitacional Para as pessoas Que necessitam Nós também Temos que começar A trabalhar Uma cidade Com qualidade De vida Você chega Numa região Onde lá tem Trezentas famílias Você não precisa Tirar trezentas famílias Porque você não vai Ter condições Financeiras Numa cidade Hoje como está O município Os cofres Da cidade Para moradia Para todo mundo De que forma Que pode-se fazer Fazer lotes sociais E aí Aqueles que ficando Nós estamos Trabalhando E dá o título De cartório Vou mencionar Aqui para vocês Anitta Garibaldi E o Maria Helena Que é A Maria Helena Que é Após a Praça 8 É Maria Helena Se eu estiver Falando errado Esse é o nome E o Canaã São os três Bairros Primeiros Que eu entendo Que são Classificados Em linha verde Que vão receber O título De cartório Até o meio Do ano Isso é uma promessa De governo É um plano De governo Que está saindo Dentro da sala Do prefeito Ok Então O nosso trabalho É regularizar Os bairros Da qualidade De vida Aqueles que estão Em beira de costas Chão contaminado Beira de rio Beira de córrego Infelizmente Nós temos que ser Bem sinceros Para ele Nas Minhas Idas Nas reuniões Com a população Com o povo De Guarulhos Eu estou olhando Nos olhos De cada um E falando Vocês construíram E quem mandou Construir Mentiu Para vocês Vocês são construídos Em lugar errado Não pode fazer moradia Se o rio Não é canalizado É 30 metros De um lado 30 do outro Se for canalizado 15 de um lado 15 do outro Ok E os rios Nós sabemos Que ele é de responsabilidade Do daí De canalizá-los Que são verbas Que vêm do estado Certo Nós fazemos As limpezas diárias Como a Pro Guarulhos E o serviço público Que faz Entendeu Então Plano O plano Habitacional Hoje Guarulhos tem Estamos aqui Já com ele Quase todo Fechado Faltando alguns detalhes E vai ser Homologado Mostrado Para o Ministério Público Bem Da fala Do Do Verador Edmilson Já tivemos Conversando Sobre esse assunto Nós precisamos Congelar Essas ações Precisamos Dar um tempo Para o município Poder Ter um plano Protear Um trabalho Habitacional Nisso Então é por isso Que hoje Nós temos Esse plano Habitacional Esse plano Ele ainda não é público Porque ele ainda não foi feito um PA Não saiu do jurídico ainda Ele não foi apresentado Na justiça Nem no Ministério Público Ele em primeiro momento Ele está sendo Quase Praticamente Ele está pronto Faltam alguns detalhes Para esses dias Vai ser lançado Entendeu Respondendo Ao Excelentíssimo Vereador Dentista E o companheiro Batalhador Da Vila Operária De há muito tempo Que ele vem ali Debatendo ali Naquela região Eu digo que É uma das regiões Que também Todas Essas regiões Que estão mapeadas Todas que vocês falaram Todas elas Estão na ação De regularização fundiária De algum modo Esse pessoal Vão ter que sair De algum lugar Aquilo que der Para ser regularizado Vai ser regularizado Com título de cartório Aquele que não der Vai ter que sair De algum jeito De algum jeito Digno De projeto Habitacional Ok Então A regularização fundiária Ela Ela está dentro Do projeto Morar bem Morar legal Onde ela vem Duas frentes De trabalho Eu acho Que no passado Deixaram de fazer Fizeram Moradias Mas deixaram De fazer Regulização fundiária Dar o título De cartório Para quem mora Para ninguém Chegar seis horas Da manhã Ou alguém Do Ministério Público Ou alguém Da Justiça E falar Que ele está Com uma ação De despejo Entendeu Nós precisamos Nos unir Nos unir Realmente Nas falas Que eu ouvi De uns vereadores Aqui E unir Em pró De melhor Para essa cidade Vereador de Milso Eu acho Que está bem Contemplada As ações Que eu venho Fazendo aí E você vem Acompanhando lá O atendimento Que nós venho Fazendo Independente De partido Todos os vereadores É atendido Como todos A população Ação de parceria Concordo Pernamente Com a sua pessoa Nós temos Que ter parceria Vamos ter que Deixar as vaidades De canto E começar A olhar Para essa cidade Porque essa cidade Ela está jogada Não vamos Olhar Para trás Nós temos Que olhar O presente E o futuro E nesse presente Achar uma solução E caminhar Para um futuro Melhor Para essa cidade Vereador Zé Luiz Que foi o Sorari Falou Sobre A questão Das áreas Como vai ser Mapeada As áreas Realmente Vão ser Mapeada Nós Conseguimos A Proguaru Hoje Ela está Com Como se diz O nome Limpo Então Hoje Ela pode Captar Dinheiro Hoje Ela parece Que ela está Captando Um valor De 10 Milhões Estamos Fazendo Um contrato Com ela Anitta Garibaldi Maria Helena E o Canaã Nós fizemos A nossa parte Na habitação Já estamos Mandando Já está Lá Na Proguaru Para fazer O trabalho De regularização Eles fazendo A parte dele De projeto Volta Para a habitação Nós fazemos A conferência Dessa conferência Nós mandamos Para o cartório Para que se imita Os títulos Dos lotes Você entendeu? Referente A vereadora Janete Que o assessor Falou aí Sobre as ações Da MP Eu acho Que está contemplada Que nós estamos Trabalhando Protegendo Uma Das coisas Que eu não sei Se no passado Existia Mas eu Como secretário Interino na pasta Estou indo Nas áreas Conversar Com as pessoas Porque o pavor É muito grande E algumas pessoas Jogam Algumas coisas Indevidas Talvez Ou as pessoas Entendem Mal interpretada E muitas vezes Eles querem o prefeito Mas chegando O secretário Alivia um pouco E falando Verdade Porque a ordem Que eu tenho Do prefeito Guth É falar A verdade Mais nada Do que a verdade Você entendeu? Esse é o nosso trabalho Então a Proguaru Está sendo contratada Para fazer um congelamento No município Nós vamos fazer Um congelamento Aqui no município Ok? E a questão Da Janete Aqui na restante Do Da favela São Rafael Está para esses dias Ser chamado O projeto Está em andamento Para ser chamado Para fazer O núcleo Habitacional Da Vila São Rafael Com verba Federal Ok? E a Proguaru Ela hoje Está sendo Contratada Com mais Acho que é a Garbi A Garbi Que está com a gente Mas a Proguaru Para fazer O levantamento Geográfico No município Inteiro Nessas 700 áreas Nós temos 700 áreas Tudo irregulares Áreas de meio ambiente Beira de córrego Sólido Sólido Contaminado Beira de rio Com ratos Barata Nós temos que Trabalhar muito Entendeu? É oposição É situação Nós temos que Fazer uma política Mas uma política Habitacional Para essa cidade E é o que eu quero Fazer Enquanto eu estiver Na pasta Estarei trabalhando Muito Por essa cidade Por Guarulhos É isso que eu tenho Que falar Senhores Senhor Adi O senhor não Usou a palavra Vereador Desculpa Não respondi Nós tínhamos 6 milhões Para esse 2017 Infelizmente Para a questão De reajuste Passou para 2 milhões Por quê? Porque nós estamos Entregando vários Empreendimentos Mas estamos investindo Em regularizações Se entendendo E estamos atrás Também De parcerias Estadual Como Cidade Legal Que é Casa Paulista Onde ele vem Para a regularização De lote E empreendimentos Entendeu? E os projetos Habitacionais Minha Casa Minha Vida Então realmente 6 milhões Para o próximo ano Só 2 milhões Oi? 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 Tem essa informação Não trouxe essa informação Por favor Faça esse requerimento Para mim E responda o mais rápido Pode fazer diretamente Se quiser No meu gabinete Eu respondo Ok? Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Doutor Alexandre Dentista Desculpa Secretário Eu não entendi direito Se tem já um dinheiro Reservado Nesse orçamento Para 2018 Para a regularização Da vela operária Por favor Eu não entendi Se já tem reservado Vocês vão fazer Essa regularização No ano que vem Por favor Vereador É o seguinte Nós estamos mapeando O que nós vamos fazer Uma apresentação Para a base E para todos Que o projeto habitacional Morar bem Morar legal Ele vai ser público Todo mundo vai ter acesso Até uma ideia Que eu dei para o prefeito Que nós temos que fazer Uma cartilha Mostrar para eles O que é o morar bem Morar legal O projeto Entendeu? Não tenho como te dizer Se a vila operária Ela está na linha verde Na linha vermelha Porque nós pegamos 700 áreas E colocamos assim As cores Vermelhas Que são as ações Nós temos que fazer Alguma coisa Nas ações Certo? Nós temos amarelas Que você consegue Ali trabalhar E nós temos as verdes Que você faz Com os pés Nas costas Eu vejo Que o vila operária Ele estaria Entre a linha amarela E a linha verde Não garanto Não garanto No primeiro semestre Você entendeu? No primeiro semestre Eu não garanto Mas provavelmente Até o final de 2018 Eu acho que Nos cobrando mais um pouquinho Mais conseguiríamos fazer Porque nós temos Muita coisa para fazer Como diz O vereador Edmilson Foi muito feliz Na sua fala Ele falou 10 anos Acho que talvez 10 anos Até muito Viu vereador? Se nós fizermos um trabalho Bom aí 4, 5, 6 anos Nós conseguimos fazer mais Presidente, por favor Secretário Nesse projeto Que se eu não me engano É até do governo federal Mori bem Que o senhor Vai ser feito Mori bem Mori bem Mori legal É um governo É um projeto Do governo municipal É municipal É do governo Gote É desse governo E deixa eu falar uma coisa Para o senhor Ali eu sei que na Vila Operária O que está travado É a contratação De uma empresa Que a gestão anterior Não pagou Essa empresa Para poder fazer Uma nova topografia Porque já está Constituída a área Da maneira que está Não do jeito Que realmente Foi planejado No passado Agora Mesmo nesse projeto Agora Nesse programa Agora Vai precisar Dessa empresa Contratada Para refazer Esse estudo Qual a empresa Que era Eu acho Que foi a empresa Que nós Resentimos o contrato Que nós entendemos Que a medição dela Não foi bem feita Mas de qualquer maneira Uma empresa Precisa fazer Uma nova topografia Da região Com certeza Porque A medição De certa empresa Que nós Cancelamos o contrato Porque não batia Com os trabalhos Devido Parte técnica Da Secretaria Da Habitação Tá, agradeço Por isso que Então até o final De 2018 Provavelmente Está feita Regularizada Da Vila Operária Inclusive Com essa empresa Com uma nova empresa Fazer a topografia Eu acho que a Vila Operária Eu poderia dar mais uma atenção Com o senhor Lá junto no DARF Com o Voltinho Que para ver se Essa empresa Já está programada Para o meio A partir do meio do ano Obrigado Obrigado Tá bom O senhor vereador Moreira Por favor Utilizar a tribuna Por gentileza Seria um sonho Regularizar toda Guarulhos Na verdade Na verdade Eu fiz uma pergunta Secretário Se Esse desalojamento Das pessoas Eu prefiro falar Desalojamento Dessa forma Se teria Especificamente Na minha região Que era a região De Vila Paraíso Parque Alvorada Ansalca Onde contempla ali O corgo Moinho Velho Que vem até A rodovia Presidente Dutra E também No Nova Cidade Aquele corgo Que vem Da região Do Água Chata Que sai no shopping Bom sucesso Eu gostaria de saber Se a vossa excelência Tem conhecimento Aí a vossa excelência Respondeu Eu entendi Que a vossa excelência Respondeu De forma assim 30 metros Sem canalização Sim E 15 metros Com canalização Também seria isso? Vereador O que eu quero dizer É o seguinte Vamos por parte Canalizou o rio Ele tem 15 Para um lado E 15 para o outro É igual Uma torre De alta tensão É 15 metros Para cá 15 metros Para lá O não canalizado 30 para cada lado Certo? Uma coisa eu falo Pela sua região Que você está falando Deve ter Essa Deve estar no meio Dessas ações públicas São muitas Certo? São muitas coisas Porque se fosse falar Tudo aqui Uma hora de trabalho Seria insuficiente Para falar sobre habitação Você entendeu? Mas eu tenho certeza Que essa região Algumas delas Estão contemplados Para o próximo ano Ok E o fato De dar informação De 85 mil famílias Então Não condiz com a realidade Ou com a verdade Porque eu fiz uma matemática Rápida ali Pensando Com o doutor Alexandre De 85 mil famílias Corresponde Mais ou menos Uns 30% Dos moradores Da cidade de Guarulhos É isso? Acho que tem um equívoco Aí, não tem? É, tem um equívoco É complicado Eu também Mudando um pouco De fala Recentemente Nós estávamos falando Do movimento sinical Dizendo que tinha 80 mil Trabalhadores Desempregados Guarulhos Tem muito mais De 80 mil Já está em 130 mil Desempregados Essas informações Que eu tenho Tá bom Muito obrigado Obrigado, secretário Obrigado, vereador Moreira Quero Agradecer aqui Ao secretário Adjunto Em exercício Sr. Paulo Almeida Agradecer A Regina Miranda Agente de orçamento Da secretária de Habitação Sabemos que a secretária De Habitação É uma secretaria Complexa Não é Brincadeira Não é fácil Mas agradeço Da dedicação E empenho Que O senhor secretário E toda a sua equipe Vem desempenhando Pela cidade de Guarulhos Isso é muito importante Trazer esse posicionamento Não somente Para os vereadores Mas também Para quem nos acompanha Em casa E saber desse posicionamento Se torna muito importante Quero Aqui já Nominar a presença Do vereador Toninho da Farmácia Vereador Doutor Alexandre Dentista Vereador Moreira Vereadora Sandra Gileno Vereador Edmilson Souza Vereador João Barbosa Vereador Romildo Santos Vereador Geraldo Celestino E também representando Os vereadores A Magali Representando o vereador Sérgio Magno Se encontra com seu filho Hospitalizado Na UTI O senhor Ari Representando o vereador Zé Luiz O Rodrigo Ziza Representando o vereador Acácio Portela A Juliana Mangia Representando o vereador Doutor Eduardo Carneiro A Daniela Representando o vereador Maurício Brinquinho O Carlos Dermann Representando a vereadora Janete Rocha Pietá Camila Valadares Representando A vereadora Genilda Bernardes A Gisele Representando A vereadora Carol Ribeiro O Josué Representando o vereador Pastor Anistaldo E o Vitor Representando o vereador João Dárcio Agradeço a toda a equipe Da TV Câmara A todos os funcionários Dessa edilidade E não havendo mais matéria A ser tratada Nessa audiência Dou por encerrado Muito obrigado E que Deus abençoe a todos 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 Olá pra você Telespectador internauta Que estava acompanhando aí A audiência pública Da Secretaria de Habitação Estou aqui com o secretário Adjunto de Habitação Paulo Almeida Paulo, o senhor passou um orçamento De 85 milhões E de reais 43 milhões Serão destinados aí A regularização De áreas de favela Gostaria que o senhor comentasse Quais vão ser aí os primeiros Os primeiros bairros Os primeiros locais Que vão ter essa regularização Olha, vamos falar da regularização Os primeiros bairros Seriam Anitta Garibaldi O Canaã E o Maria Helena Que após ali a Praça 8 Entendeu? Que são Ápito São linhas verdes Que nós entendemos Que dá pra dar o título De cartório Entendeu? Para aí sim Para aí sim Nós poder levar Toda a infraestrutura E dar qualidade de vida A população de Guarulhos Entendeu? É isso É a ideia nossa Essa primeiramente E quando que isso deve acontecer Até para a população Ficar mais atenta Com relação aos prazos? Boa pergunta Como eu relato ali em cima Esses três bairros Até o mês 6 O primeiro semestre de 2018 Queremos dar Todos os títulos De cartório Para esses moradores Que chega em 6 mil Títulos de cartório Entendeu? Isso vai ficar muito histórico Nesse projeto Do nosso prefeito Guti De regularizar Não dar o papel do CDR Mas dar o título de cartório Porque ele passa a ser dono Da sua propriedade E aí sim Nós podemos levar Toda a infraestrutura De qualidade Para a população E secretário Com relação ao plano plurianual Que é o planejamento Que se faz Para os próximos Quatro anos De 2018 Até 2021 Qual que é o destaque Na área da habitação Com relação Ao plano plurianual? É O destaque Ele Ele não é muito bom Que vocês viram ali Que tiveram Uma pequena redução Mas nós temos Outras saídas Como os verbas Estaduais Que vem aí Como cidade legal Para Para aporte Para fazer Minha Casa Minha Vida Vem a questão Do Cidade legal Desculpa Cidade legal Ele vem para Ajudar a regularizar Casa Paulista Vem aporte Para fazer moradia Minha Casa Minha Vida E também Vem o aporte Do Casa Paulista Para regularização De lotes sociais Para tirar essas pessoas De área de risco Beira de córrego Em áreas contaminadas Áreas que não poderiam Estar morando Das pessoas Ter que dar Moradia Dignas Para elas Tá certo Então secretário Muito obrigada Pela entrevista Muito obrigado Boa tarde a todos E olha Lembrando Você também Que está Acompanhando As nossas Transmissões Ao vivo Houve aí uma Alteração No cronograma A audiência Pública Do IPREF Que estava prevista Para acontecer Hoje Foi adiada Para a próxima Sexta-feira Dia 10 de novembro Às 11h30 da manhã Então A audiência pública Do IPREF Sexta-feira Às 11h30 da manhã E portanto As outras audiências públicas Que estavam previstas Para sequência Como essa Que acabou de acontecer Da habitação E também Da coordenadoria Da defesa civil Elas foram adiantadas Em uma hora Então Convido você Para continuar Com a gente Na nossa Transmissão ao vivo E na íntegra Nas audiências públicas Da lei orçamentária De 2018 Alô A TV Câmara Guarulhos O canal da cidadania